Hoje o grupo Caramuru anunciando importantes investimentos no município de Itubiara com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também o governador, Ronaldo Caiado. E o presidente da Adial, Zé Garrotti. Na verdade, nós estamos muito felizes porque Goiás recebe o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, pela terceira vez. Isso é muito importante para nós, significa dizer que nós estamos na rota certa. Os nossos programas de industrialização de Goiás estão na rota certa, porque as três vezes que ele veio aqui foram três inaugurações. Por outro lado, eu quero parabenizar em especial o Alberto e o César por esse investimento. Eu fico muito feliz, porque na verdade não é um investimento para ele e para a família toda, é um investimento que gera prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, ele gera para todos, geração de riqueza, distribuição de renda, novos empregos. E é oportunidade para muitas pessoas. Então, nós estamos muito felizes hoje de saber que nós temos aqui uma indústria de SPC, que é só já de proteína concentrada. É um produto para salmão, para peixes, um produto de valor agregado. Significa dizer que nós estamos dando um passo, estamos caminhando o rumo à agregação de valor, geração de emprego, mais alta tecnologia. E isso é muito bom. Então, parabéns de Itubiara, parabéns do prefeito de Ony, com todos os seus aí. E parabéns a toda a equipe da Caramuru por ter trazido até aqui a Caramuru e cada dia mais investindo para que ela possa ficar maior e melhor. Tchau. Tchau. Tchau.